E aí, vamos multiplicar a natureza? Vamos pessoal Eu estou aqui arrancando esse pé de uva Do chão, tá? Do solo, ó Eu tô aqui no sítio E eu vou levar pra plantar Em nenhum lugar público Eu tô fazendo um pomar com o Robson Um camarada meu aqui A gente vai fazer um pomar no lugar público Então a gente já comprou várias mudas aí E faltava de uva Então eu tô arrancando aqui pra me levar Pra gente fazer esse pomar no lugar público Então o negócio é multiplicar a natureza, pessoal Então eu tô aqui arrancando esse pé de uva Uva Niagra Branca Tá vendo? Eu estou aqui encavando em volta dele Vou tirar com esse torrão todo aqui, ó Vou tirar com esse torrão todo aqui Coloco dentro de um saco E chegar lá eu replanto ele Dá um pouco de trabalho Mas vale a pena, né pessoal? Depois que ele começar a produzir Você vê o... A recompensa que ele te dá Então não é um trabalho É um investimento, né? Então eu vou continuar arrancando aqui Quando eu terminar de arrancar eu mostro pra vocês Vou dar uma pausa aqui Pessoal, continuando aqui no vídeo Olha como que já tá o buraco A gente corta assim algumas raízes Tá vendo? Que é pra tirar com o torrão, né? Que não dá pra tirar todas as raízes Porque elas vão muito longe A gente corta as laterais Tá vendo? As raízes laterais Fazer um buracão aí Dá trabalho Tem que ser devagar, né? Pra não quebrar o torrão Se quebrar o torrão já era Tem que fazer um buraco em volta E tirando a terra Tô aqui filmando sozinho É ruim, né? Daqui a pouco eu volto, pessoal Dá uma pausa aí Olha aí, pessoal Finalizei aí, ó Tá aí, ó O buraco Está ele aqui, ó No seu torrão Dentro do saco Aí daí eu já levo Já planto Lá no pomar público Que eu falei que eu ia fazer aí lá Com o meu camarada Ficou só o buracão aí, ó Tá vendo? Esse lindo pé de uva Niagra branca aí Bom, pessoal Vou dar uma pausa aqui Depois que eu dou planta ele Eu mostro pra vocês aí A continuação do vídeo Olha lá, pessoal Vamos voltar aqui com Com a parreira, né? Vocês lembram como vocês vão ter eu arrancando ela? Ela está aqui, ó No saco Aqui está o buraco dela Já fiz um buraco aí 60 centímetros mais ou menos de fundura Uns 40 de largura Já coloquei duas pares de esterco embaixo Joguei um pouco de barro vermelho em cima Agora vou jogar ela dentro Esta aqui, ó Linda Quando eu plantar eu mostro pra vocês aí Tá ok? Ela finalizada Ela plantadinha aqui Aqui vai ser Nós vamos fazer o pomar aqui Vamos fazer o pomar público E o meu camarada aqui Aqui não é o sítio Aqui vai perto da minha casa Essas galinhas ali também são minhas Estou bem criando galinha aqui Essas são as lindas gigantes E lá no sítio são as caipiras Vou dar uma pausa aqui Enquanto estiver plantada Eu volto com vocês Tá ok? Como é o pessoal? Continuando o vídeo aí, ó Está aí a parreira plantadinha Amarradinha Creio eu que Agora em dezembro ela já produz Né? Eu já tenho o sítio Ela está produzindo Então com certeza Ela vai continuar produzindo aí Aí está finalizada Plantada Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo aí Eu peço aquele like aí Se inscreva no meu canal E se necessário aí Pode compartilhar Nas suas redes sociais Aí compartilhar com os amigos Tá ok? Fiquem todos com Deus E um abraço